Assistente social, um profissional com demanda crescente. Na universidade, seu papel é particular, com muitos desafios, muitas perspectivas. É um pouco sobre isso que nós vamos abordar nesse Refletir, a edição do Encontro Permanente sobre Vivência e Gestão na Unicamp. Também destacamos um pouco da história do serviço social na universidade, em 50 anos de existência. Veja só. É um profissional que foi, com o passar do tempo, se inserindo mesmo na sociedade, nas demandas. Também formatando diversas formas de atuar e chega à universidade. E aqui também é um profissional de grande importância. O assistente social já esteve presente lá nos tempos da Santa Casa. Então, fortemente na área de saúde, onde essa atuação continua e cada vez mais forte. E foi ampliando para a própria área de recursos humanos, por exemplo, o campo do GGBS na gestão de pessoas. É um profissional que traça diretrizes, define formatos de atendimento, também no campo dos estudantes, no campo da relação com as famílias. Então, é um profissional que tem forte participação na sociedade e contribui decisivamente para a melhoria da qualidade de vida, para atender situações desafiadoras, resgatar, recuperar vidas. Tem uma ação enorme, imensa. Então, é nada mais justo que valorizar num evento como esse, dentro da série Refletir, esse profissional é importante na universidade, na sociedade e, no caso da Unicamp, tem uma marca histórica. Em todas as décadas de existência da Unicamp, o profissional do serviço social se destaca. Como nós temos cerca de uma centena de profissionais atuando em várias frentes aqui dentro, eu acho que é um tema que, de fato, merece uma discussão, uma reflexão, não só no sentido desse resgate histórico, mas também de projetar os desafios futuros que o serviço social enfrentará aqui na Unicamp, num contexto de uma inclusão social nos seus cursos, de graduação, expansão na área do serviço de saúde, que é sempre permanente, e que oferece, então, demandas para esse profissional que tem que ser respondido pela universidade. Para falar sobre serviço social no contexto das universidades públicas, a Unicamp convidou Raquel Santana, professora da Unesp de Franca e presidente da Associação de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Ela analisa a importância da profissão, que completa 80 anos no Brasil. Hoje, são cerca de 170 mil pessoas com essa formação. O Serviço Social Brasileiro constrói aquilo que a gente vai denominar de projeto ético-político, que, na realidade, é um conjunto de proposições teórico-metodológicas, um conjunto de elementos que são também acadêmicos, mas ético-políticos, que são técnico-operacionais e que nos permite hoje pensar a profissão com bases bastante interessantes para a atuação nos diversos espaços ocupacionais e que constrói um direcionamento único para a profissão, seja atuando na universidade, seja atuando em equipamentos da política social, nas empresas, e que é o que a gente denomina de projeto ético-político. Quais são as bases desse projeto? Nós trabalhamos hoje com uns construtos que a gente denomina como bastante libertários. O que significa isso? Nós defendemos a liberdade como um valor ético central, não a liberdade do ponto de vista só individual, mas a liberdade como expressão da plena expansão dos indivíduos sociais. Nós temos o nosso compromisso com a democracia, com os direitos de cidadania, com o comprometimento do profissional com a qualidade deste serviço. Ele é um profissional que não pode se omitir frente à negligência de um direito. Ele tem uma responsabilidade para a coefetivação desse direito. Então, isso vai dando um direcionamento à profissão que permite a ela ter um desempenho fundamental nos seus diversos espaços ocupacionais. Comemorar e refletir sobre o serviço social na Unicamp também é recordar. A seguir, nós vamos exibir um vídeo produzido pelo Grupo Gestor de Benefícios Sociais sobre a história do serviço social na Unicamp. Ele começou junto com a Universidade, há 50 anos. A histórica desigualdade social brasileira fez com que, há 80 anos, a política pública de assistência social se tornasse um direito garantido a toda a sociedade. Na Unicamp não poderia ser diferente e, há 50 anos, é reconhecida a necessidade de atuação do serviço social na Universidade. A qualidade que a Universidade proporciona, obriga, exige que o profissional se capacite, que esteja atualizado. Os primeiros profissionais atuaram na área de saúde no final da década de 1960 para assegurar este direito a pacientes e famílias atendidos na Santa Casa, no centro de Campinas. Bem, o serviço social, ele nasceu com a história da Unicamp, está completando também 50 anos junto com a Universidade. Então, só por esse detalhe, vamos dizer, a gente já percebe a importância que a gente tem, não só dentro do hospital, mas também dentro da Universidade e para a sociedade também. E o serviço social, ele presta atividades de natureza assistencial, sócio-educativa, jurídica, e nós temos também uma contribuição muito grande na parte de ensino e pesquisa. Ainda hoje, unidades como o Hospital de Clínicas, o Hemocentro, o Hospital da Mulher José Aristodemo Pinotti, CAISME, o Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação Gabriel Porto e a Faculdade de Odontologia de Piracicaba, a FOP, contam com a equipe de profissionais da área que acolhem pessoas de diferentes municípios. Alguns anos depois, com a criação do Serviço de Apoio ao Estudante, o SAI, torna-se ainda mais claro o papel do assistente social numa instituição que, aos poucos, torna-se referência em ensino e pesquisa de qualidade e se lança ao primeiro lugar em rankings mundiais. Com equipe em Campinas, Limeira e Piracicaba, o SAI promove a assistência estudantil. Assim como a Unicamp, os assistentes sociais que nela atuam também comemoram avanços, entre eles, a garantia de direitos e benefícios a seus funcionários. Este segmento conta com a atuação do Centro de Saúde da Comunidade, o SECOM, na área de saúde, a Diretoria Geral de Recursos Humanos, na área de benefícios legais, e do Grupo Gestor de Benefícios Sociais, o GGBS, na área de benefícios espontâneos. Outros órgãos extintos, como o Serviço de Apoio ao Servidor, SAS, o Centro de Apoio ao Funcionário, CAF, e a Diretoria de Assistência e Benefícios, DAB, também se envolveram na busca de qualidade de vida para os servidores da Universidade. Nesta trajetória exitosa, ao longo de 80 anos, o serviço social passa por mudanças importantes no que diz respeito à atuação profissional. E os profissionais que atuam na Unicamp tornam-se protagonistas no debate pela reconceituação, mudança no código de ética e várias conquistas da classe. Eu acho que um vem contribuindo com o outro nesse período. Então eu acho que é uma trajetória bonita, linda, do serviço social nessa Universidade, e que vem acompanhando a qualidade que essa Universidade revela como uma das melhores do mundo. Muitos são os motivos pelo qual a Unicamp agradece a seus assistentes sociais atuantes e aos que partiram e deixaram sua marca nesta história de 50 anos. Muitos são os motivos. A história do serviço social na Unicamp, desafios e perspectivas, foi o tema desse encontro Refletir, com realização da Coordenadoria Geral da Unicamp e organização do Grupo Gestor de Benefícios Sociais. Toda a nossa programação está no canal 10 da NET, site RTV e também o nosso canal no YouTube. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho